Em que ambiente as suas células estão mergulhadas? Você já parou para pensar em tudo o que acontece dentro do seu corpo quando você respira, caminha, come ou dorme? São milhões, bilhões, trilhões de células agindo e reagindo a tudo o que você faz. Desde que você nasceu, as suas células já foram renovadas centenas de vezes. Vivemos uma mistura de emoções. Surpresa, ansiedade, vergonha, raiva, alegria. Corpoção, mente sã. Seu corpo precisa ter saúde, estar preparado para encarar a vida. E sabe qual é a maior luta? Você com você mesmo. Ter uma rotina saudável pode ser fácil para alguns, mas um sacrifício para outros. Somos diferentes e ponto, mas em qualquer situação o nosso lema é persistir, cair e levantar. O caminho convencionalmente tem pedras, faz parte. Persistir na mudança requer muita força de vontade, porque mudar hábitos não se faz da noite para o dia. Quantas vezes nossas mães nos pediram para escovar os dentes quando éramos crianças? Quantas vezes elas gritaram, põe o chinelo! Quantos anos levamos para assimilar essas informações? Demorou mais do que nos acostumar aos passeios de domingo com um sorvete de sobremesa ou um pirulito que ganhávamos do pediatra. O que é gostoso, acostumamos rápido, mas depois convencionamos não ser tão bom o cérebro nega. Mas... Persistência! Quer mudanças? Quer viver melhor? Reinvente-se! Busque a saúde desse veículo que você dirige, seu corpo. Aprenda como novos combustíveis podem temperar essa enorme mistura de emoções que você sente. O alimento revigora até a alma. O alimento revigora até a alma.